Bem, minha gente, estou aqui agora na Avenida Ângelo Calafiori, em São Sebastião do Paraíso, mais precisamente em frente ao Instituto Mons. Felipe, um prédio que abrigou durante muitos anos um orfanato, cumprindo uma grande função social junto à comunidade. Mas o cenário hoje é de completo abandono, uma triste realidade. É preciso, mais do que urgente, que as lideranças da comunidade se unam, toda a nossa comunidade se una para que tenha um destino favorável a esse local, que corre o risco de desabamento, como as imagens estão mostrando. Imagine, por exemplo, o funcionamento aqui de uma escola, de um centro profissionalizante para nossas crianças e adolescentes. Seria um novo tempo para esse local, que fica em área nobre do município de São Sebastião do Paraíso. Seria uma destinação correta. Com uma câmera na mão e um desejo no coração, ver um paraíso cada vez melhor para a nossa comunidade. A gente tá muito atrasado antes. A gente tá então alcançada antes. E aí, a gente tá orientadoы no país.